Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência espero que estejam todos bem, felizes e saudáveis eu venho hoje aqui falar com vocês, na verdade no vídeo anterior um dos seguidores aqui do canal pediu para eu comentar sobre Salmos 15 e gente, Deus é tão perfeito e maravilhoso que Ele usa a vida das pessoas que se dispõem que são servos e servas dEle para falar com a gente e quando eu li a mensagem, eu fui na minha Bíblia e li Salmos 15 eu nunca tinha lido Salmos 15 e falou tão forte no meu coração, um Salmos pequeno, tem 5 versículos somente mas eu vou compartilhar aqui com vocês, vou ler junto com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e Deus colocou também no meu coração para vir aqui gravar mais vídeos sobre os Salmos para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que é Deus quem é Deus como Deus é, o verdadeiro caráter de Deus o quão amoroso e misericordioso Ele é o quão justo também Ele é e o quão Ele cuida dos seus filhos e suas filhas amadas e amados e nos Salmos a gente pode ver isso claramente em cada um deles o quão poderoso, o quão soberano Deus é que foge ao nosso entendimento mas Ele sabe o que é melhor para todos nós e Ele nos deixou a sua palavra para que desse força, paz tudo o que a gente precisa está ali e eu vou falar aqui com vocês então hoje sobre Salmos 15 vem comigo Salmos 15 diz assim Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo que rejeita quem merece desprezo mas honra os que temem o Senhor mas mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado que não empresta seu dinheiro que não empresta seu dinheiro visando a algum lucro nem aceita suborno contra o inocente quem assim procede nunca será abalado agora eu vou ler na minha Bíblia que é um pouquinho diferente e eu vou dizer o porquê que eu quero ler aqui na minha Bíblia que me chamou atenção e é isso que eu digo que Deus é perfeito Ele traz um seguidor para falar sobre o Salmos 15 logo no comecinho me chamou atenção e eu tenho aprendido mais e mais e mais com todas essas experiências que eu tenho tido com a palavra de Deus e eu sempre venho aqui compartilhar com vocês porque a gente sempre vai estar aprendendo com os outros deixe seu comentário também se você tiver algo a acrescentar também aqui de conhecimento sobre a palavra de Deus sobre o Salmos 15 e sobre tudo que nós vamos estar conversando aqui hoje o cidadão dos céus quem senhor habitará no teu tabernáculo quem há de morar em teu santo monte o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade o que não difama com a língua não faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo mas honra aos que temem ao senhor o que jura com dano próprio e não se retrata o que não empresta o seu dinheiro com usura nem aceita suborno contra o inocente quem deste modo procede não será jamais abalado o que me chamou a atenção porque na minha bíblia você vê que a linguagem é um pouquinho mais difícil pelo menos eu achei a que eu achei a que eu achei online achei mais fácil de entender a linguagem mais atualizada mas me chamou a atenção a palavra tabernáculo eu já tinha ouvido falar mas eu não tinha ido a fundo e o tabernáculo Deus disse a Moisés como deveria ser feito nos mínimos detalhes e levaram 40 dias para ser construído um dia eu gravo um vídeo falando só sobre o tabernáculo mas me chamou a atenção conforme eu fui aprendendo um pouquinho mais sobre o tabernáculo em relação aos mormons porque a minha avó era mormon eu já comentei aqui em alguns vídeos e eu tenho uma amiga também que ela é mormon e eu acho interessante porque eles creem que eles vão ser salvos pelas obras e não que seja através da fé como diz na palavra de Deus e não por mérito nosso inclusive na palavra de Deus diz claramente sobre isso em Efésios 2,8 diz assim porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie então o que eu vejo e o que eu creio é na verdade que está na palavra de Deus e imagina se você crer que você vai ser salvo pelo aquilo que você faz nada do que a gente fizer vai ser o suficiente para pagar por nossos pecados e por aquilo que Jesus fez por nós morrendo na cruz por nós não existe o que a gente faça para pagar por isso e ao mesmo tempo estaria trazendo a glória a si porque oh Deus cheguei aqui no céu eu vou ser salvo porque eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso para a sua glória por causa das coisas que você fez ou deixou de fazer então você vai merecer ou desmerecer não é dom gratuito de Deus por amor a todo aquele que pela fé crê que Jesus é seu único filho que veio na terra aqui para nos salvar dos nossos pecados esse sim então confessar com a sua boca e crê será salvo não precisa fazer nada mas aí que está o segredo na bíblia também diz em Tiago 2 14 diz assim a fé sem obras é morta meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhante fé salvá-lo se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser ide em paz a que saibos e fartaivos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo qual é o proveito disso assim também a fé se não tiver obras por si só está morta mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé crês tu que Deus é um só fazes bem até os demônios creem e tremem e isso quer dizer o que? a salvação ela vem como eu li agora em Efésios 2.8 está bem claro que a sua salvação não depende das suas obras mas quando você crê em Jesus quando você entrega a sua vida a Jesus quando você se torna um filho uma filha de Deus você automaticamente é da natureza é impossível você não fazer algo as obras é impossível você não pôr a sua fé em prática é da natureza de todo filho e filha amado de Deus não tem como você não fazer só que você faz sem esperar nada em troca você faz realmente porque você tem vontade porque você vê a pessoa necessitada e o amor de Deus que está em você te move a fazer aquilo a tua compaixão a tua empatia te move lá e ajudar aquela pessoa que está necessitada então você sempre vai estar agindo vai colocar em prática a sua fé através das obras isso sim mas não é a obra que vai te salvar exatamente porque não é mérito nosso nada do que a gente faça pagará porque pelo aquilo que Deus fez por nós salvando do pecado da morte eterna muitas outras religiões acreditam que é através das obras e são pessoas boas são pessoas que realmente ajudam ela vem para ajudar mas pensando primeiro assim ah eu vou fazer isso porque isso vai me ajudar a ser salvo isso vai contar lá o dia que eu estiver lá no céu no dia do juízo aí Deus vai ver tudo isso que eu fiz e eu vou ser salvo Deus conhece o coração e as intenções as motivações que nos levam a ajudar alguém por mais que a gente tenha boa vontade faça com amor o primeiro motivo que move aquela pessoa não vem de ser um filho e uma filha de crer no verdadeiro senhor e salvador que é Jesus e sim ela está prevendo vendo ali o próprio benefício lá na frente um dia então isso faz toda a diferença eu não estou julgando ninguém aqui nem estou dizendo o que é o certo o que não é o certo mas eu creio realmente na verdade que é o que está na palavra de Deus testifica no espírito Deus diz quem tiver ouvidos ouça então eu trago a mensagem não para julgar e criticar as outras religiões mas assim como eu um dia já fui católica já acreditei não cheguei a ser espírita mas achava aquilo muito confortante aquela coisa de ter outras vidas na palavra diz a verdade então ela te liberta e foi o que aconteceu comigo eu sempre estive aberta a ver ok eu ouvi isso peraí deixa eu ver se isso faz sentido vou na palavra converso com pessoas que eu sei que são pessoas de fé pessoas verdadeiras que amam a Deus em Salmos 15 quando fala cidadão dos céus são as pessoas que realmente são verdadeiros filhos de Deus filhas de Deus as características que elas possuem então quando você vai saber quem é que vai habitar ali no santuário quem vai estar com ele a mesa quem vai estar com ele no santuário no tabernáculo a mesa morando na moradia de Deus com ele e aí ele diz aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo aquele que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar ninguém que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo que rejeita quem merece desprezo mas honra os que temem o senhor mas mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado o que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro algum benefício próprio tirar vantagem da pessoa não empresta por emprestar vendo o bem estar daquela pessoa que está pedindo ajuda mas vendo o que vai ser o melhor que ela vai poder ou ele vai poder tirar de proveito daquela situação depois a pessoa ficar devendo algo ali e nem aceita suborno contra o inocente quem assim procede nunca será abalado olha como Deus ele é justo outra coisa que eu fico aqui pensando porque existem as pessoas que são pessoas boas pessoas que não tem o conhecimento ainda eu fui aos poucos aprendendo Deus vai colocando as pessoas certas na hora certa circunstâncias em nossas vidas sempre nos atraindo a ele sempre nos mostrando se você estiver aberto e aberta a ter esse conhecimento ele vai se revelando a nós e foi o que aconteceu comigo e ele continua graças a Deus porque é um eterno aprendizado é muita coisa pra gente aprender mas ele não para e aquilo que ele quer que a gente aprenda ele vai trazendo as pessoas as circunstâncias tudo perfeito do jeito que tem que ser e outro dia eu estava vendo um canal aqui no Youtube gente eu não consegui eu fui lá e comentei não consegui ler e ouvir o que a pessoa estava dizendo e não só por causa do que a pessoa estava dizendo ali porque eu vou buscar às vezes vídeos sobre um assunto e cai às vezes nessas páginas nesses canais né totalmente heresia a pessoa e olha a pessoa usava assim só vai entender quem é sábio quem é sábia quem está preparado a entender as coisas dos céus olha que já usa ali mexendo com a pessoa toda manipulação mexendo no ego dizendo ó que a pessoa já sabe que a pessoa vai ficar resistente àquilo só que se ela não tem o conhecimento mais profundo ela se deixa ela acaba sendo enganada enganado e quando eu vejo esses seres fazendo esse tipo de coisa na Bíblia diz né os profetas e olha o que diz aqui também muito importante última passagem da Bíblia em Apocalipse Apocalipse 22 o último capítulo e a última a finalzinha ali as últimas palavras a conclusão do livro Apocalipse 22 de 18 a 20 diz assim eu a todo aquele eu a todo aquele que ouve as palavras de profecia deste livro testifico se alguém lhes fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente venho sem demora amém vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus Jesus está voltando gente isso não é brincadeira não está muito mais próximo do que a gente possa imaginar os sinais estão a todo lado todo momento sempre nos mostrando nos avisando e nos atraindo a ele para que quando ele voltar todos já possam ter feito a sua escolha já possam ter entregado suas vidas a ele possam ter se arrependido dos seus pecados se humilhado pedido seu perdão para que você também possa ser salvo e salva se ainda não for não é por acaso que você chegou até aqui eu peço a Deus que ele toque seu coração não escute o que eu estou dizendo somente vai na bíblia falar nisso tem um canal que eu amo que chama vai na bíblia gente o rapaz acho que o nome dele é Esdras não tenho certeza o canal dele é uma bênção sinto presença de Deus o Espírito Santo sobre a vida desse homem ele dá aulas e está lá no canal dele tudo disponível eu aprendi muito com os ensinos da palavra que Deus usando ali a vida dele aprendi muita coisa que antes eu ainda não tinha conhecimento mas mesmo assim eu vou na palavra sempre direto na palavra de Deus porque ele fala e se revela diretamente conosco quando Jesus veio e morreu por nós e ressuscitou o véu se rompeu e agora a gente tem acesso novamente direto a Deus por isso que eu achei interessante eu lembrei sobre os mórmons porque até hoje eles tem um templo sagrado e que me chamou a atenção eu falei gente minha avó falava disso você tem que cumprir várias etapas provar que você é merecedor de entrar no templo pra você poder entrar ali e eu ficava pensando gente isso é tão estranho porque Jesus já cumpriu tudo por nós a gente tem acesso direto a Deus e aí um humano aqui na terra faz as pessoas ao mesmo tempo que a pessoa fica ali tentando fazer de tudo pra poder alcançar aquilo de novo ali voltando as obras a pessoa tem que fazer pra merecer e Jesus Deus ele não é assim então eu fico muito triste quando eu vejo eu comentei no canal desse rapaz porque você vê ele está falando totalmente ele falou que Deus é mal Deus é bom mas Deus é mal também e olha veja só o que ele fez matou as criancinhas na época de faraó na décima praga ele é mal olha o que ele fez ele destruiu o povo disso o povo daquilo Deus Deus nunca será mal nunca foi e nunca será isso é heresia isso é satânico ou a pessoa está muito iludida enganada de não saber não conhecer quem fala isso não conhece o caráter de Deus gente tomem cuidado com essas pessoas falsos profetas que vem falando coisas que parecem tudo lindo e maravilhoso eles tem conhecimento da palavra e eles vão assim e ali vocês sabem como eles são aqui no canal a gente fala mais sobre esses seres né os que tem transtorno de personalidade eles são manipuladores pessoas abusadoras eles querem realmente enganar porque eles querem tirar a fé eles querem a única coisa que o diabo pode fazer agora que ele está tentando o máximo que ele já sabe que o tempo dele já está enfim é tirar as pessoas da fé enganar as pessoas para que elas se percam no caminho a verdade é uma só Jesus é o principal não se deixe distrair pelo restante foque em Jesus no que ele fez na salvação e o resto é só distração vai você direto na bíblia busque a verdade diretamente de Deus o teu criador que ele vai falar diretamente com você tá não se deixe levar pelo que os outros dizem principalmente um absurdo desse em salmos 5 4 diz assim pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal os arrogantes não permanecerão a tua vista aborreces a todos os que praticam a iniquidade tu destróis os que proferem mentira o senhor abomina ao sanguinário e ao frado lento porém eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários em direita diante de mim o teu caminho pois não tem ele sinceridade nos seus lábios e são íntimo a todo crimes e sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam declara-os culpados ó Deus caiam por seus próprios planos rejeita-os por causa de suas muitas transgressões pois se rebelaram contra ti mas regozijem-se todos os que confiam em ti folguem de júbilo para sempre porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu senhor abençoas o justo e como escudo os cercas de tua benevolência olha aqui gente um Deus de amor um Deus que nele não habita o mal como alguém pode dizer usar essas passagens da bíblia onde ele foi justo para dizer que ele é mal não não existe dualidade de Deus de que ele é o bem e ele é o mal não ele é o bem somente o bem ele é santo ele é puro ele é único ele é sagrado ele é maravilhoso quem fala que Deus é mal não conhece o caráter dele está na palavra conheça a verdade e ela te libertará não se permitam ser enganados então para fechar aqui no salmos 15 diz exatamente como é o cidadão dos céus os que já são salvos os que já aceitaram Jesus os que amam a Deus você vai ver as características são pessoas íntegras de conduta que praticam aquilo que é justo falam a verdade de todo o coração não usa a língua para difamar não difamam as pessoas não lançam calúnia contra o seu próximo e rejeita quem merece desprezo Deus não acha assim o filho de Deus a filha de Deus tem as características iguais também de Deus ama o que Deus ama e rejeita o que Deus rejeita e honra aqueles que temem ao Senhor que mantenha a palavra mesmo que com isso os prejudiquem de certa maneira ele se mantém ali íntegros verdadeiros honestos justos que não tira vantagem de ninguém e não suborna não prejudica um inocente todos que assim procedem jamais serão abalados diz o Senhor o Deus justo onde com o mal ele não não fica impune Deus é justo mal ele não é mal são esses mal caráter que agem de maneira assim com os filhos de Deus tentando destruir a criação de Deus esses que tentam fazer isso serão destruídos sim graças a Deus por isso porque ele é justo e nenhuma maldade ficará impune diante dos seus olhos então eu deixo aqui essa palavra espero que vocês tenham gostado que tenha abençoado a vida de vocês que vocês possam ter se identificado com essas características como cidadão dos céus e que a gente busque cada vez mais estar cada vez mais obediente ao Senhor cuidando orando e vigiando e no próximo vídeo eu vou falar sobre os narcisistas que eles querem ofender as pessoas eu vou falar o porquê e como não deixar isso penetrar no seu coração um beijo a todos no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau